Música Porque tudo parece ser tão fácil Quando ainda nem tentamos amor Eu não queria ser assim Mas eu... Oi pessoal, eu sou a Bruna Del Bortoli E eu sou o Iago Santibana E começa agora o Arte Manha O programa de arte que traz pra você toda semana Lugares, eventos e novidades do meio cultural E hoje traremos um lugar irado Que fica apenas uma hora de Nova York O Storm King E esse museu ao ar livre recebe visitantes Há mais de 50 anos E é um lugar rico em inspirações Para quem gosta ou pratica arte Música São 128 esculturas Trabalhos gigantescos Artes abstratas E cores que fazem do parque Uma surpresa contínua Música Entre os artistas estão nomes como o israelense Menash Kadishma O chinês Zhang Wong E o americano Allison Schatz Música 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 E esse foi o Arte Manha de hoje Espero que vocês tenham gostado Para mais imagens Confira o Instagram do canal Arroba Great V Oficial Dúvidas ou sugestões Entrem no nosso site www.greattv.com.br Bastidores no Snapchat Great TV Um beijo e até a próxima Música 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 Música